Jesus, o Senhor, preparou o lugar aos filhos de Deus No eterno lar onde Ele entrou Fará entrar os santos seus Quão fiel promessa Jesus nos fez Convosco sempre estarei Brevemente em nuvens retornará O nosso grande Rei Jesus, orfãos, não nos deixou Enviou o Consolador Por imenso amor nos abençoou Com vida eterna e esplendor Quão fiel promessa Jesus nos fez Convosco sempre estarei Brevemente em nuvens retornará O nosso grande Rei Andou-se é saber que Jesus Luziu fé a fim de andar Pela sua senda de paz e luz Até o breve seu voltar Quão fiel promessa Jesus nos fez Convosco sempre estarei Brevemente em nuvens retornará O nosso grande Rei Pela sua senda de paz e luz